Nós estamos aqui em uma das nascentes do córrego Pindaíba, na região do Macambira. Os moradores do setor Três Marias estão indignados com o abandono da região. A gente está querendo cobrar das autoridades o que foi feito com o aditivo Macambira que veio para essa área aqui, para ser destinado um parque aqui, um plantio de árvores aqui, que essa área está totalmente desprotegida. Todo ano ela pega fogo e vem até as nascentes aqui. Tem caminhão-pipa pegando água aqui também. E a gente queria uma posição das autoridades a respeito disso aí. Fizeram a promessa, disseram que tinha uma verba canalizada para cá e até hoje não deram satisfação. Diversos agrimensores já estiveram aqui e nada foi feito. Além de estar destruindo o meio ambiente, as nascentes que são primordiais e a gente tem família, nós queremos a preservação disso aqui, não só para nós, para os nossos filhos, nossos netos. E nós queremos que seja implementado isso aqui, um parque à nossa volta, termos condições de nossas famílias ter lazer, uma pista de caminhada. É qualidade de vida, gente. O que nós queremos aqui no Três Marias e essa região é que se concretize a etapa 3 do Parque Macambira e que proteja isso aqui. Aqui é um local muito bonito, podemos ver várias árvores, um local que seria um parque maravilhoso, poderia ser feito aí uma pista de caminhada, uma revitalização completa e seria um motivo em tanto para poder morar nessa região, né? Sim, aqui eu acredito que o Três Marias é um dos locais mais privilegiados de Goiânia, da nossa área aqui, por ser um local bem centralizado, bem localizado e tudo. Então, a gente está pedindo a benfeitoria por ser um setor também que liga um outro para o anel viário, para a saída para o Garavela, enfim. Nós estamos pedindo melhoria e que as autoridades locais, municipais, governais, possam dar-nos total cobertura para que possamos ter uma vida melhor nesse local aqui. Pois é, e muita gente aqui para reclamar, porque a situação aqui não é brincadeira não. Além de ver esse abandono da água, a situação aqui sim ser completamente invadida por vândalos, por pessoas que as pessoas nem sabem quem são, muito menos quais são as suas intenções, o pessoal reclama que o poder público vem, mexe, mexe, investe, mas até agora nada. Exatamente o que vocês querem para poderem ficarem tranquilos em relação à situação? É o posicionamento das autoridades, que dê para nós os recursos necessários. Porque, como dissemos, afirmaram que tinha uma terceira etapa e uma verba canalizada para cá. Então, a gente quer uma resposta sobre isso.